Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo aprendendo, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo aí na casa de vocês? Espero que sim! E hoje a Tia Verônica trouxe uma historinha bem legal pra vocês. O nome da nossa historinha é Gentileza Gera Gentileza. Dona Francisca era uma moça muito humilde e muito boa. Ela acordava todos os dias de manhã, trabalhava de sol a sol no canavial cortando cana. Um dia, Dona Francisca caminhando na estradinha para ir trabalhar, encontrou um moço que vinha muito cansado pela estrada. Bom dia, senhora! Bom dia, senhor! E ele perguntou, a cidade fica muito longe? E Dona Francisca respondeu, fica para lá. É porque o meu carro quebrou e eu estou muito cansado. Dona Francisca falou, não seja por isso. Tome aqui a minha garrafa de água e a minha marmita, pois a cidade ainda está muito longe e o senhor precisa se hidratar e comer para chegar até a cidade. E assim o rapaz, muito agradecido, falou para Dona Francisca, mas a senhora vai ficar com fome e com sede? Ela, não, não tem problema não. Quando eu chegar lá no canavial, alguém divide a marmita comigo. E o rapaz, muito agradecido, pegou a garrafa de água e a comida e comeu e Dona Francisca seguiu para o canavial e o senhor para a cidade. Passado muito tempo, muito, muito, muito tempo, alguns anos, o filho de Dona Francisca ficou doente. Então, Dona Francisca foi para a cidade até a farmácia comprar o remédio para o seu filho. Quando chegou na farmácia, ela pediu para o farmacêutico o remédio. O farmacêutico veio com o remédio e falou, o remédio custa 200 reais, Dona Francisca. Ela, muito triste, falou, não tenho dinheiro para pagar esse remédio. E foi embora muito triste. Quando, de repente, não mais que de repente, o farmacêutico correu atrás dela e falou, senhora, senhora, senhora. E ela, oi, senhor, o que houve? Aqui está o remédio. O meu patrão mandou entregar para a senhora. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou que a senhora já pagou o remédio para ele há muitos anos atrás em uma estrada, lá perto do canavial, com uma garrafa de água e uma marmita. Rapidamente, Dona Francisca se lembrou daquele moço que ela encontrou naquela manhã. Vocês lembram o moço que ela ajudou? Isso, muito bem. E Dona Francisca ficou muito feliz e agradecida ao mundo por existir a tal da gentileza e a gratidão. Fim. Vocês viram só que um gesto da Dona Francisca, a Dona Francisca que era uma mulher muito boa, muito gentil, que aquele dia ela foi lá e ajudou o moço com o quê? Com uma garrafa de água e a sua marmita. Por que ela ajudou ele? Porque ele estava muito cansado, né? E a cidade estava muito longe. Então, se ele não bebesse água e se ele não comesse, ele não iria conseguir chegar até a cidade. E passado um tempo, né? A Dona Francisca precisou do remédio para o filho dela. E quem era o dono da farmácia? O moço que ela havia ajudado naquele dia, né? E ele, como um gesto de gratidão, como um gesto de gentileza, foi lá e deu o remédio para o filho dela. Então, nós também temos que ser assim, né? Nós temos que dar aquilo que nós temos, né? Porque com certeza um dia vai voltar para nós também. E assim, eu espero que vocês tenham gostado da história. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!